Galo, 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 Galo Vai esquentar o clássico, amanhã tem Galo e América pelo Campeonato Mineiro Vale o primeiro lugar geral no Mineirão E tem notícia importante na Arena do Galo Emanuel Araújo, tá lá, vai trazer as informações já já pra gente Amanhã tem clássico, a disputa vale o primeiro lugar geral do nosso Campeonato Estadual Galo e América no Mineirão, 4h30 da tarde Jogo ao vivo na Globo Joga no Mineirão, mas antes tem uma notícia importante Notícia nova na Arena do Galo Emanuel Araújo tá por lá Mudanças de planos pra inauguração, Emanuel Boa tarde, meu velho, conta tudo Fala, Maurício, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte Pois é, notícia de hoje de manhã da coluna do Lauro Jardim, jornalista do Globo Afirmando que haverá sim o adiamento da inauguração da Arena E os motivos pra isso seriam as demoras nas licenças do entorno da prefeitura Das licenças do entorno do estádio, das obras viárias do estádio Com isso o desdobramento seria que seria necessário reagendar o show, inaugurar e reagendar com as atrações principais Portanto, a data do 25 de março, que é aniversário do Atlético, estaria mantido o primeiro evento Lembrando que são cinco eventos, mas o último, aquele show inaugural gigantesco, teria sido adiado Por isso, a gente veio aqui procurar a assessoria do Atlético A assessoria do Atlético já falou que a partir das duas horas da tarde haverá uma coletiva aqui Explicando toda essa situação, a gente acompanha pra trazer mais informações pra vocês Pois é, vamos acompanhar a posição do Atlético Mas falando do jogo de amanhã, clássico no Mineirão contra o América O atleticano vai matar a saudade do Mineirão, né? Porque vai ter depois o cara bobo também Exatamente, marca uma volta, né? Todo mundo esperando a volta do Hulk Só que o retorno certo é de fato o Mineirão Primeiro jogo no Mineirão Na verdade, dessa sequência Amanhã tem clássico e quarta-feira decide seu destino na Libertadores Quem não tá nessa sequência é o lateral direito O Paulo Henrique, de 26 anos Que fez só três partidas pelo Atlético A tendência até é que ele fosse, como ele foi poupado da viagem pra Caracas É que ele fosse relacionado pra esse jogo, tivesse a disposição Mas a negociação com o Vasco avançou E o jogador vai por empréstimo até o final da temporada pro Vasco Quem deve tá presente nesse jogo, isso aí é certeza Provavelmente até no time titular, é o Hulk E sobre ele a gente fala dessa influência e força que ele tem no time Daqui a pouco na matéria aqui do Globo Esporte Que você vai conferir um pouquinho dela agora Assiste aí A estreia na Libertadores vão combinar e ainda tá um pouquinho indigesta Ficou com gosto de derrota Pela primeira vez no ano, faltou gol pro Galo E o motivo todo mundo já conhece O Hulk com certeza, né? O cara que tem mais gol que jogos em 2023 É gol do Hulk É gol do cara, do artilheiro do campeonato Ótimo com ele, claro Mas e sem? Não tem o Hulk aqui Ok Mas tem que ter uma outra postura Que o Hulk faz falta, a gente sabe Mas por quê, hein? A gente vai tentar explicar Daqui a pouco Outra manhã tem clássico do Mineirão, Galo e América Também ao vivo na Globo O Hulk, você sabe, tá recuperado de Covid Será que ele joga o clássico? Aliás, você acha que a torcida quer que ele jogue? Se o atleticano pudesse resumir essa estreia Foi um jogo assim, não foi bom e não ruim Parece confuso, mas o torcedor tem certa razão Teve algumas dificuldades, sim, do gramado Era um gramado ruim, segurava muita bola Atrapalhava a gente fazer um jogo mais rápido E olha que esse começo, na impressão da torcida Foi ainda mais negativo do que o resultado Pois é, o Galo perdeu Perdeu não, empatou, né? Ficou, ficou com gosto de derrota O gosto amargo veio pelo placar no sair do zero É porque nos últimos tempos Quando se fala em gol Já existe uma saudade Que atende por um nome O Hulk com certeza, né? É isso, ele faltou no jogo ali Se ele tivesse, o jogo seria muito diferente E os números comprovam esse pensamento da torcida Tudo isso confirmado por um bom início de temporada Afinal, Hulk tem mais gols do que jogos E isso tem sido a regra Tudo que termina em gol GOOOOOOOL Passa pelos pés dele Analisando todos os jogos do Hulk no Galo Dá pra perceber esse domínio através das ações de gol do Atlético Na soma das temporadas E olha que esse ano ele já participou de oito Dos onze gols feitos O que só dá uma medida do quanto ele faz falta Não pode ser assim Os jogadores que o Galo tem O elenco que o Galo montou Eles tem que seguir assim Peraí, nós vamos jogar contra o cara bom Não tem o Hulk aqui Ok Mas tem que ter uma outra postura Responsabilidade que é do Eduardo Cudê Em uma mudança do que mais falta ao técnico nesse momento Tempo É sempre surpreendente quando um treinador consegue acertar muito rápido o ataque Aí é algo raro Que não é muito comum realmente no futebol Mas não pode demorar muito Porque o Atlético já tem objetivos importantes logo no início E caso o torcedor se confunda quais caminhos o time deve tomar Pelo jogo contra o cara bobo Foi um jogo assim Não foi bom e não ruim Será necessário voltar pro começo Quando o Hulk já existia Mais incrível mesmo Era a temporada do Atlético Foi assim que o Atlético ganhou em 2021 O craque e o time todo bom também O incrível Hulk Esmaga O homem joga muito E aí vai ter Hulk Não vai As escalações Tudo sobre esse clássico Amanhã no Globo Esporte É 4h30 ao vivo na Globo Fisiologia do Atlético vai definir escalação para o clássico Lateral foi liberado para acertar com o Vasco O Atlético chegou de madrugada Chegou no início da madrugada dessa sexta-feira No primeiro grupo O primeiro grupo composto com 21 jogadores Apenas dois jogadores permaneceram lá na Venezuela Que chegam agora por volta do meio-dia aqui em Belo Horizonte Mas não vai ser o CUD que vai definir o Atlético para o clássico Essa é a informação O torcedor deve estar assim, né? Como não? Ué, será que o CUD já caiu? Exatamente Na verdade, quem vai definir a escalação do Atlético para esse sábado Vai ser o departamento de fisiologia do Atlético Por conta dessa logística, dessa viagem desgastante Desse jogo também Por que não dizer também desgastante na Venezuela Então, a possibilidade, a grande possibilidade É que entre com um time bastante alternativo O desgaste foi maior a viagem do que o jogo, né? É, digamos a verdade Foi É, na verdade o jogo foi desgaste pra gente que acompanhou, né? Mas, brincadeiras à parte Jogo muito importante para o Atlético amanhã Não por conta de tabela Mas por conta de afirmação na temporada Atlético Que nos dois primeiros testes, digamos assim Uma equipe de Série A, o clássico contra o Cruzeiro E a estreia na Libertadores Um jogo muito importante também Em que pese que o adversário não esteja num grande momento Não é forte o cara bobo Mas o Atlético até agora não foi aprovado, né? Nesses testes Pelo menos a gente aqui da imprensa E o próprio torcedor também não gostou Das atuações do Atlético Diante do Cruzeiro e diante do cara bobo Amanhã, mais um teste Uma equipe muito forte A do América Outra equipe de Série A O Atlético vai pro seu terceiro teste O time do Kudê, né? Nessa temporada vai pro seu terceiro teste No ano E aí a torcida espera que o Atlético Faça um jogo melhor Na minha visão O América hoje é o time mais pronto, né? Do Estado Entre os grandes falando Entre Atlético e Cruzeiro O América é o time que tá mais pronto Tem uma base, né? Joga A gente vê o jogo do América Que é um jogo mais sólido Então o Atlético tem que entrar Com um time forte amanhã Pra fazer um bom jogo E nesse time forte Quem estará? Grandes chances Grandes possibilidades Que Hulk retorne, né? Pelo menos Uma parte desse jogo Porque já tem a quarta-feira que vem O jogo de volta contra o cara bobo O Hulk ficou de fora Por conta da Covid Ficou treinando a parte em casa Desde até quinta-feira De segunda a quinta-feira Foi liberado ontem Pra treinar na cidade do Galo Ele ficou nesse período aí De isolamento Ficou assintomático E aí não tem mais o Covid Pra tirá-lo do jogo Então a tendência é que Hulk Vargas e Pavon Vargas também E o Pavon Não atuaram na Venezuela Porque estavam suspensos Na Libertadores Então Teremos um ataque aí De peso Com o Hulk E Vargas Provavelmente Cudê deva Poupar o Paulinho Que já vem jogando Praticamente em quase todos os jogos Contra o Ipatinga Entrou também Enfim Então um ataque De peso E aí fica a expectativa do restante do time Principalmente a lateral Exatamente Principalmente a lateral E a gente destacava na manchete Que o Atlético liberou o Paulo Henrique Pra acertar com o Vasco O jogador que fez apenas três jogos Nem um deles inteiro Com a camisa do Atlético Não agradou O próprio jogador também Viu Como a chegada do Sarávia Um ponto Importante E um momento importante Pra deixar o clube Porque Não vai ter grandes chances O próprio Cudê também Depois da vitória Sobre o Democrata de Sete Lagos Disse que queimou etapas Com o Paulo Henrique Na verdade Ele veio pra compor E aí já teve que colocá-lo Ele não teve Atuações convicentes Com a camisa Do Atlético E vai seguir pro Vasco O jogador já tá No Rio de Janeiro Vai realizar exame Se tudo der certo Empréstimo até o final do ano O Atlético que fechou O contrato com ele Até o final de dois mil e vinte e quatro Esse empréstimo Será com opção de compra Ou seja Se tiver indo bem Nessa temporada O Vasco Vai adquirir O jogador Mas em princípio É o empréstimo Até o Final do ano Outra Outra questão também Vai ser a respeito Dos ingressos Os ingressos O Atlético Promete casa cheia E divulgou Vinte e cinco mil E novecentos ingressos Vendidos Até amanhã Dessa sexta-feira Torcida do Atlético Comprando em peso Voltando ao Mineirão Depois de tanto tempo O Atlético fez A última partida Do futebol masculino Foi no dia dez de novembro Contra o Cuiabá O Atlético Retornando aí Ao Mineirão Porque vai jogar Esses dois próximos jogos Lá no Gigante da Pampulha O jogo contra o Carabobo Também marcado Para o Mineirão Na estreia Então Casa cheia Um jogo muito importante Por mais que todo mundo Pense que Atlético e América Já estejam classificados Mas muito importante Para a sequência Das equipes Em termos de confiança E principalmente Para o Atlético Que ainda Não foi aprovado Nos testes Você concorda Léo? Concordo Até porque Nesse momento Na tabela de classificação Do Campeonato Mineiro O Atlético lidera O grupo A Com dezesseis pontos O América lidera O grupo B Com quatorze Ou seja Se o Atlético vencer Ele já fica Com a primeira Colocação geral E isso é importante Porque o Campeonato Mineiro Volta a ter Dois jogos Na decisão Já era na semifinal Na temporada passada Mas agora na final também E a equipe Melhor colocada Vai jogar por dois Resultados iguais Tanto na semi Como na final também E nesse instante É importante Se você pensar Dividindo a atenção Com a Copa Libertadores O América vai começar A dividir a atenção Com a Copa do Brasil Você pode jogar Por dois empates E levar um título Por exemplo A gente já viu Muitas vezes Esse regulamento Prevalecer O título Ficar nas mãos De uma equipe No Campeonato Estadual Muito por conta Desse regulamento Então é muito importante Sim Esse jogo Da próxima Próximo sábado Detalhe é que se O Atlético empatar Não adianta Ele pode ser alcançado Pelo América ainda Vai precisar tirar Um saldo de gols O América Mas é somente A vitória do Atlético Que garante A primeira colocação Se o América vencer Ele não garante Mas acaba dependendo Só dele Para ficar Com a primeira colocação Geral do Campeonato Mineiro E essa vantagem Nas semifinais E finais É muito importante Porque a gente está vendo Um equilíbrio Entre os principais clubes De Belo Horizonte A gente vê um equilíbrio O clássico Atlético e Cruzeiro Foi um a um O próprio América Venceu o Cruzeiro Mas num jogo também Bastante disputado Um a zero Exatamente E amanhã a gente vai ver Sobre quem é que tem Mais bala na agulha Para vender Entre Atlético e América Por mais que o Atlético Tenha um elenco milionário Uma folha milionária A gente está vendo Que o trabalho no América Está sendo muito consistente E é um time Na minha opinião Mais coeso Do campeonato